Oi gente, aqui é a Bibi e hoje eu estou com uma skin muito fofinha, porque eu virei uma princesinha, tá bom? Então hoje nós iremos gravar um Sky Wars, eu vou entrar em uma partida e eu já volto, ok? É nóis! Não, princesas não falam é nóis. Nós vamos juntos, vamos além, vamos lá. Melezinha, galera, entrei em uma partida, muito bem-vindos a mais... Meu Deus, mano, pelo amor de Deus! Nossa, calma gente, sou só uma princesinha querendo jogar Sky Wars, ó meu Deus! Gente, é o seguinte, eu estou aqui com uma skin de princesinha, olha que fofinha, ó, ó, até parece que eu sou fofa, né? É, ó meu Deus! Vamos lá, galera, eu vou aqui, ó, vou pegar esses Dilmas, vou pegar esses Dilmas, porque Dilma é muito bom, né? Por que que tá sem som isso daqui? Queria saber por que que tá sem... Na verdade tá muito alto o som do jogo, Vivi, na verdade você é uma boroca. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar essa madeirinha aqui, porque madeira é muito bom, né, para sobrevivência, né? Na selva, principalmente, se você estiver numa selva e pegar madeira, provavelmente você sobreviva, ou talvez não, tá? Então, fiquem ligados aí, porque se você pegar madeira, pode te ajudar ou não, né? Porque, às vezes, as pessoas usam madeira para... Consegui! Chupa, otário! Nossa, eu sou muito princesinha, galera, vocês não estão ligados. Já deu para ver o naipe da pessoa. Vamos lá? Pelo amor de Deus, maçã dourada, que eu tô morrendo de fome! Tá, o capacete já ajuda um pouquinho, né? Vamos lá, galera. Eu vou subir, porque o cara subiu ou desceu? Ele subiu, então vamos descer, exatamente. Eu vou morrer de queda, mano. Você dá para parar de perder vida, Vivi? Obrigada, hein? Vamos lá. Eu só preciso de uma maçã, se a gente conseguir maçã é GG. Maçã! GG, galera. Já pode declarar aí. A gente só morre se tiver hack agora, a gente só morre se tiver hack. Provavelmente não vai ter hack, então provavelmente a gente vai... Quer dizer, provavelmente não, né? Porque a central tá sensacional esses dias. Eu não posso fazer time, senão o jogo fica sem graça, mano. Desculpa, desculpa, sério, amigo. Desculpa mesmo. Ah, não, não, não. Chegou outra ali, ó. Ó, sacanagem. Agora é sacanagem, juro. Agora é sacanagem. Não, tô me focando aqui. Isso é muita sacanagem, mano. Isso é muita sacanagem. Vai chegar outro e me matar, porque eu sou uma boroca, mano. Eu sou uma boroca. Na verdade, esses caras são borocas e eles estão sendo injustos com a minha pessoa. Nossa, eu consegui vazar. Vazei. Vazei, deixa a vida recuperar um pouco. E agora a gente vai pra teta, tá? Teta, teta. Virou o quê agora? Vamos lá. Deixa eu botar isso aqui. Pronto, galera. Nossa, eu jurei que eu ia matar... Matei. Meu Deus, eu jurei que eu ia morrer agora, galera. Eu jurei que eu ia morrer agora, mas pelo jeito conseguimos... Ó, filha da mãe! Você acha que você é quem, parceiro? Ô, boroquinha! Meu Deus, olha esse boroca, velho. O cara é muito boroca. Vamos lá. Tá aqui uma bola de neve aleatoriamente aqui no mapa. Mas vamos... Eita! Oi, amigo! Oi! Esse cara é hack, né? Esse cara é hack, né? Não, ele simplesmente... Simplesmente é me sentar talagada mesmo. Não é culpa minha. Mas ok, vamos lá. Cara, eu acho que a gente ganha essa aqui de boa, hein, galera? Acho que essa aqui vai ser GG pra uma princesinha, né? Uma princesinha linda. Ah! Ele tá aqui... Caraca, o cara tá aqui, velho. Já toma, né? Otário. Boroca. Vem, boroquinha. Vem, boroquinha. Eita, vamos fugir aqui? Vamos fugir. Pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Esse cara tá botando TNT pra caramba. E se eu morrer, a culpa é dele. A culpa é dele. Filho da mãe fugiu. E agora ele tá aqui! Oi, amigo! Oi, boroquinha. Oi, boroquinha. Oi, boroquinha. Oi, boroquinha. Boroquinha, boroquinha. Boa! GG, galera! Ganhamos! Ganhamos! Que bonita! Que bonita partida, não é mesmo? Eu gostei! E vocês? Vocês gostaram? Sim! Pro mapa princesinha eu tô jogando muito bem, né? Então é isso aí, galera. Vamos pra próxima partida e vamos ganhar isso aqui. Meu Deus do céu, vou lá! Ok, galera. Entrei aqui em mais uma partida. Dessa vez no mapa moderno e Zed. Que é um mapa que eu gosto muito, sabe? Eu amo muito. É muito legal. Pera que a gente pegou essas porcarias de item, velho. Pelo amor de Deus, galera. Vamos lá. Eu... Nossa... Vocês acham que eu sou... Tenho naipe pra ser princesinha, galera? Não sou. Eu sou princesinha de abarreta, tá ligado, mano? Eu zoei. Sabia que teve uma época da minha vida que eu só usava boné, galera? Sério, cara? Mano, eu não vou colocar uma foto de quando eu usava boné porque eu tenho um pouco de... Eu tenho muita vergonha, tá bom? Eu tenho muita vergonha porque, sei lá... Boné é bonito? É bonito. Tem gente que fica bonita e tem gente que fica não. Fica não. Que não fica, no caso. Ô, servidor! Você tá de sacanagem com a minha cara? Meu Deus. Tem gente que fica bonita e tem gente que não fica, galera. Eu ficava, não sei, eu ficava meio ruim, assim. Eu ficava com uma baita cabeça de tigela e, sei lá, não... Hoje eu não me vejo de boné. Eu não curto muito usar mais boné. Talvez daqui uma semana eu curto, cara. Então eu não vou falar. Porque... Que sensação foi essa? Eu falei... Você disse... Não. Meu Deus, acertei. Acertei, Enderpew. Essa menina tá muito fera, meu Deus. Massa dourada. GG Kangaro. Ô, meu Deus do céu. Pegar aqui uma bota de coisa. Porque a gente tá muito ruim de armadura. Vamos lá. Boa. Nossa, boa, boa, boa. Tô muito bem, tô muito bem. Só que preciso de coisa de Dima, galera. Porque isso aqui não tá indo muito... Não tá... Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você tá doido? Você tá doido? Tá maluquinho? Meu Deus, sai. Sai, 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 sai. Não, velho. Quase que a gente ganhou essa daqui. Olha isso. Faltou eu e mais dois amigos, cara. Faltou eu e mais dois amigos. Tô bem triste, cara. Tô bem triste. Tô bem triste, cara. Mas ok. Vamos pra próxima partida que eu acho que a gente ganha, ok? Vamos lá. Beleza, galera. Entrei aqui em uma partida. Olha só a Ardem Island. E a gente veio com uma Sun, velho. A gente veio com uma Sun no Ardem Island. Isso é sinal de GG na certa. A gente só tem que ficar muito cuidado porque a galera pode começar a tacar arco e flecha aqui, né, gente? Isso não vai ser uma coisa muito boa, né? Tá. Vou ficar quietinha aqui. Vou ficar esses 40 segundos aqui parada sem fazer nada. Porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar um tempinho da vida. Não tô fazendo nada. Não estava fazendo nada. Tô aqui de boa. Tô vendo aqui pelo cantinho. Tô olhando pra ele, ó. Ó a Laura ali, ó. Ó a Laura ali, ó. Oi, Laura. Tchau, Laura. Não. 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 Matei. Não matei, velho. Que raiva. Eita, eu só tenho mais duas flechas, galera. Só tenho mais duas flechas. Vamos fazer o seguinte. A galera tá pedindo print. Oi, gente. Tudo bom com vocês? É nóis. Muito obrigada pelo carinho. Eu amo vocês. Vamos lá. Depois a gente tira print. Tranquilo? No spawn a gente tira printer. Printer. Vamos lá. Ok? Fui pro meio, galera. Preciso do quê? De uma espada de dima. Nossa, Gigi. Eu vou começar falando os itens. Agora preciso de um peitoral. Pegar um peitoral, GG. Não peguei peitoral. Calma. Calma. Ó, esse cara tá ao pé. Ah, não. A espada dele é lixo. A espada dele é lixo. Então já é GG pra gente. Amigo. Boa, boa. Morreu. Vamos lá. De pegar esse peitoral dele. E agora é GG na certa. A gente só precisa de um pouquinho mais de maçã. Porque a gente tá um pouquinho ruim, né, velho? A gente tá um pouquinho ruim. Mas, meu Deus. Agora todo mundo vai me focar? É isso mesmo, galera? É isso mesmo que acontece aqui? Mano, esse servidor tá muito lagado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Olha a Laura aqui. Oi, Laura. Não te mata na festa, mas mata agora. Tá bom? Tranquilo? É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Laura. Oi, Laura. Oi, Laura. Calma. Oi, Laura. Oi, Laura. Calma, Laura. Calma, Laura. Laurinha. Laurinha. Ah, não. A Laura e esse cara aqui são time, velho. Os dois são o Space Pro. Os dois são... Todo mundo vai me focar mesmo, cara? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Os caras tão me focando. Calma, 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 calma. Calma, calma. Nossa, eu tô sendo combada monstruosamente, velho. Meu Deus. Calma, calma, calma. Joga pra trás. Joga pra trás. Joga pra trás e agora vai. Meu Deus. Olha isso, mano. O maior combo da história. Meu Deus. Wombo combo totalmente aqui no Sky Wars. Meu Deus. Calma. Tomei, tomei maçã, tomei maçã. Agora vem, 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 vem. Vem, vem, Laura. Vem, Laura. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Mais maçã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mais maçã, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu nunca me senti tanto... Meu Deus, calmei. Espada. Nossa, eu nunca me senti tão aflita na minha vida. Ah, não. Sai, sai. Pelo amor de Deus, Laura. Ô, Laura. Matei a Laura. Boa. Meu Deus. Meu Deus. Eu matei. Consegui matar e ainda peguei uma maçã agora. Meu Deus. Isso foi... Juro, cara. Eu acho que isso foi o mais... Mais tenso que eu já passei na minha vida no Sky Wars. Juro. Caraca, galera. Que tenso, velho. Que tenso. Olha, o cara que tá lá do outro lado é inscrito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Vou tirar o print, né? Pra ser uma pessoa legal. E aí, depois... Vamos lá. Por favor. Não, 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 não. Time, time, time. Eu não vou te matar. Calma. O cara vai começar a me matar. É sacanagem, né? Eu fiz a partida inteira. Vamos ir pro inscrito. Não inscrito. Você é inscrito ou não é, meu? Pronto. Boa. Só quero tirar print com você, pô. Você não pediu print? Então vamos tirar print. Vamos tirar print. Oi. Vamos tirar print. 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 Olha lá. Olha que bonitão. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos para o MP? Ah, não. Ele se matou, cara. Ah, fi. Ele se matou, não deu nem para brincar. Caraca, galera. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de brincar de um pouquinho de princesinha no Skywars. É isso aí. Se você gostou, deixe seu like favorito, se inscreva no canal. Se você quer mais Skywars, deixe o seu like e também comenta aí, galera. Bibi, eu quero mais Skywars. Só comenta aí, isso. Tranquilo? Então é isso. Deixe seu like favorito, se inscreva no canal. É muito importante. Um beijinho para vocês e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho